Oi gente, tudo bem? Eu amo casa e é claro que eu amo conforto. Por isso eu procurei o Shoptime, que sabe tudo de casa, para pensarmos juntos numa coleção super bacana e exclusiva para vocês. Modéstia à parte, depois de anos na passarela, de moda eu entendo. E eu fui muito criteriosa para levar especialmente para você o que é tendência ao redor do mundo. Eu amei o resultado. Fizemos cinco linhas modernas e luxuosas, inspiradas na minha experiência e trajetória de vida. Mas a linha Champs-Élysées, com todo esse charme, merece um destaque especial. A referência dessa estampa veio de Paris, ou melhor, de uma das avenidas mais famosas e visitadas do mundo. Já foi até transformada em um grande jardim para celebrar a natureza, virando uma rica fonte de inspiração. Linda, não é? Para essa criação, pensamos principalmente no amarelo e branco, traduzindo a vivacidade dos jardins imponentes e deslumbrantes ao ar livre. Diferentes detalhes em floral lembram a variedade e riqueza de cada jardim, como se a estampa resumisse um pouco desses pequenos paraísos naturais da cidade. A linha traz um enxoval completo e em percal 200 fios, ou seja, maciez de sobra. São dois porta-travesseiros com abas, duas fronhas, um enxoval de baixo com elástico, um lençol de cima, um edredom dupla face. Tudo isso com o selo de qualidade Casa e Conforto, que eu simplesmente me apaixonei. Um trabalho feito com muito cuidado e carinho, pensando em cada uma dessas peças. Só assim eu pude garantir que a paixão que eu tenho por essa cidade pudesse chegar aí também na sua casa. Paris floresce a cada dia. Leve com você essa renovação com a linha Champs-Elysées, uma exclusividade Casa e Conforto e Ana Higman, que você só encontra aqui no Shoptime. Leve com você essa renovação com a linha Champs-Elysées,